Vamos lá, vamos lá, mais um pomodorinho aqui do site novo da Vise. Deixa eu dividir a tela. É isso aí, vamos continuar. Agora vamos para esse bloco aqui, olha só, que é o carrossel de postos. Vamos fazer assim. Esse bloco se chama postos, né? E ele está fora do conteúdo acima da dobra, quer dizer, ele está abaixo da dobra. Postos aqui, sim. Postos aqui, sim. Tá aí, beleza. Dei o espacinho ali. Playflex já colocou os postos lado a lado para mim. Que é aqui de 16 pixels. E aí vamos ver o post agora aqui dentro. E aí vamos ver o post agora aqui dentro. E aí tem 2,9 e meia de largura. E agora? Como é que eu faço para esse flex passada? Da largura aqui, hein? Se eu colocar como um ninho ilique, será que ele força, não força? Força. É isso que eu queria. Olha lá. Ah, deu rolagem horizontal e tal. Beleza, tudo bem. Não tem problema. É isso que eu estou querendo. Por enquanto. É isso. Vamos formatar. Vamos formatar aquela área ali embaixo. As imagens aqui. na verdade eu vou fazer elas terem crop automático, eu estou contando que elas vão vir do WordPress já cropadas e tal, mas é melhor eu garantir isso aqui então vamos fazer assim ah, olha só está vendo esse ganchinho aqui essa imagem não é quadrada não é quadrada olha só, tem 2,96 por 3,13 ela é uns 5% mais alta do que larga e aí é o seguinte, cara eu vou por quadrada, eu esqueci de ligar o Pomodoro de novo, eu nunca lembro de ligar mas estou me divertindo vou ligar ele eu vou por quadrada tem uma história do Brad Taylor ele foi programador do Google trabalhou no Google Maps e ele conta como o modo satélite do Google Maps que mostra as imagens de satélite e tal quase se chamou Bird Mode modo pássaro e ele conta a história deliciosa tem no Twitter lá uma thread, acho que é de 2019 depois você dá uma uma olhada lá, essa história vale muito a pena em resumo, teve toda uma discussão lá para decidir o nome e tal no final ficou como Bird Mode e aí na hora de programar ele colocou satélite e ninguém percebeu ficou satélite tá satélite até hoje e tal e deu super certo então quem está programando o negócio tem um bocado de poder na mão eu vou deixar essa imagem quadrada eu estou supondo que isso aqui foi na hora de arrastar no Figma e tal alguém acabou deixando ela 5% mais alta do que larga e se eu não estivesse fazendo o vídeo aqui contando isso eu ia só deixar quadrada e ninguém nunca ia nem perceber então eu vou deixar quadrada então essa imagem aqui olha só tem um border radius de 28 pixels e é isso e aí se alguém puser alguma outra imagem aqui com proporções diferentes vai dar certo de qualquer maneira vai ficar ela centralizada quadrada essa parte aqui tem font size 14 e tem essa cor aqui olha só vou pegar aquele vermelho lá não estou mostrando a tela parei para contar a história aqui como é que eu cortei quadrada aspect ratio 1 coloquei o border radius aqui a imagem está com canto arredondado mas é porque eu exportei do Figma não vai vir do WordPress com canto arredondado então olha só ficou bom ficou perfeitinho está maravilhoso na minha opinião agora vamos pegar esse vermelho aqui para colocar aqui também red torch legal isso aqui é um o tamanho dela é um pouquinho menor o tamanho dela é um pouquinho menor está com tamanho 14 e aqui embaixo está com 18 eles podem estar se perguntando por que eu estou pondo esses tamanhos em porcentagem porque se em algum momento a gente decidir mudar o tamanho da fonte do site inteiro a gente pode trocar só lá no bar o tamanho da fonte e o restante vai acompanhar é isso ali está feito agora aqui tem um espacinho entre um e outro 7.7 8 pixels teria que ser esse espaço aqui então aqui então aqui o margem top bottom vou pegar 8 pixels vamos ver o que mais está espaçando esse negócio ah não está certinho 8 pixels é isso e o h4 aqui eu vou definir o h4 como um todo ele vai ter um font size de 100% e um font weight de 400 o espaço entre linhas isso está feito eu vou eliminar essa barra de rolagem horizontal aqui matando ela no html olha que cara está ali está eliminada a barra de rolagem agora a gente tem que colocar isso aqui olha só um indicadorzinho de paginação ali e eu não estou escrevendo o javascript por enquanto então eu só vou colocar a paginação aqui e eu não estou se esquecendo não estou escrevendo o javascript ela está se esquecendo que eu tô se esquecendo Essa paginação foi para lá, na direita, por causa do display aqui, né? E agora eu preciso fazer com que o div dos postes tenha espaço embaixo para a paginação. Tá vendo? Ela está 64 pixels de distância do topo. Eu vou ter a própria paginação e depois entre ela e produtos aqui tem mais uns 100 pixels, né? 107, então eu preciso pôr mais 43, a altura aqui é 10, 53, mais 64, 117. Tá aqui o espaço para pôr a paginação. Aqui tem um negócio que os postes estão aqui, a paginação está dentro deles, mas eu vou precisar ter aqui o carrossel mesmo. Eu vou precisar que isso corra na tela, né? Então talvez seja melhor eu criar um div aqui dentro para conter os posts separado do div da paginação. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, vamos lá. Amém. Amém. Eu vou precisar colocar algumas coisas dentro do carrossel. Então vamos trocar isso aqui. Tá aí o carrossel, agora a gente tem a paginaçãozinha ali. Tchau. 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 Depois vai entrar JavaScript aqui né, para fazer o carro céu andar, para fazer essa ir mudar de lugar e tudo, mas acho que aqui é isso. debaixo disso vem outro bloco igual, tá vendo? Aqui é o bloco de produtos, mas eu posso só duplicar o bloco aqui. e depois vai entrar outro conteúdo. Vamos ver como isso fica. É isso, o site está sendo montado, olha aí. Legal. Depois disso vem esse bloco aqui, que é uma seção preta. E vai ter vídeos do canal. Eu vou colocar uma cor. Cor branca. E aí vamos escrever um pouquinho mais de HTML. Então agora, vamos lá. Essa outra seção... Também vai ter um GIV dentro dela. Só que ela vai ter a classe Dark. Ela começa aqui com o texto também. O texto é vídeos. Só que ela vai ter. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí Então tá ali, título, botão Não tem esse parágrafo embaixo E em seguida tem uma área que é bem parecida com a de postes, tá vendo? Eu vou colocar um carrossel de postes vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Assim, carrossel de postes Que por um acaso serão postes de vídeo Então as imagens aqui O que vai mudar? Olha só, não tem aquele chapéuzinho Então tem que tirar os parágrafos aqui E agora vamos exportar umas imagens de vídeo Aqui Importar essa Mais imagens de um Importar essa outra aqui Vou chamar de vídeo 2 Você que tá assistindo aí Diz aí nos comentários Se você sabe Tem algum jeito de exportar em lote isso E eu não tô sabendo Não é possível que não tem um jeito mais fácil De fazer esse negócio, não é não? Depois eu vou ler os comentários aí E ver o quanto eu sofri a toa E aí E aí E aí E aí E aí Essa aqui eu nem precisava converter, na verdade, agora eu estou pensando, porque esses vídeos vão vir lá do YouTube, mas tudo bem. Isso, é isso aqui. Olha como é interessante quando a coisa vai sendo construída, não está com a cara que tem que estar, mas já vai ficando com o layout do site só de pôr HTML aqui, fica bem mais legal isso. Então vamos lá, vamos cuidar dessa seção escura. Então, será assim. Vai ter background color. Esse botão aqui. Esse é branco, né, então vamos fazer assim, olha só. O botão, ele vai ter background color dele mesmo aqui. Assim, muito bem. E aí eu preciso indicar que esse botão tem que ir lá para a direita, né. Então, como é que eu faço isso aqui? Então, o botão que estiver com right vai ter um float right. Ele vem parar aqui. Preciso que ele suba. Ele suba, mas o espaço dele seja preservado, tá vendo? Então, a gente vai fazer um position related, um top e menos 64. 64. Foi muito. Aí, o botão está no lugar certo agora. Muito bem. O tamanho dos vídeos aqui. Aqui tem um tamanho, mas será que esse é o tamanho do YouTube? Vamos no YouTube. Vamos ver o tamanho dos shorts do YouTube. Vamos lá. O YouTube. Muito bem. Deixa isso aqui. Gosta aqui nela. Vamos ver o www.celinho também. 405 por 720 vou nem simplificar isso eu ia simplificar mas até aqui então isso é dentro de posts, carrossel, A e MG e... e... o aspect ratio vai ser 405 por 70 tá aí, agora que eu sei que é o aspect ratio do YouTube tá certinho esse texto aqui tem que ser branco tá aí tá aí tá aí tá aí tá aí legal a paginação no Dark ela também tem cores diferentes tá vendo e o arquivo tá lá feita a paginação aqui embaixo tem outro bloco de posts daquele deve ser só copiar né né tá aí tá aí tá aí tá aí Esse espaço aqui, no alto das seções, está pequeno, na verdade. Então, aqui eu posso diminuir o de cá, que é o único lugar que eu tenho. Como ficou, estranho. Então, aqui eu posso diminuir o de cá, que é o único lugar que eu tenho. E aí E aí E aí E E aí 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 E aí